Fala aí pessoal, tudo jóia? Esse vídeo aqui é só um adendo, um complemento ao último vídeo que eu fiz e até ele está direcionado a um outro público. Eu não vou falar disso daqui com o terraplanista, porque não adianta. É mais direcionado a quem se interessa mesmo por edição de imagem, de vídeo e tal. Não tem a ver com o último vídeo que eu falei, onde eu mostro que terraplanistas utilizando-se de CGI, ou de técnicas de manipulação de imagem, algo que eles repudiam tanto, né? Enfim, eles usam isso para desacreditar um vídeo que mostra a Blue Origin, um dos foguetes da Blue Origin, um dos espaçonaves dela, a 240 mil pés, aproximadamente 80 quilômetros, mostrando a Terra, sendo que essa filmagem foi feita com a câmera fisheye. E o cara, terraplanista lá, modificou essa imagem e tal. O que que acontece? A gente descobriu, novamente eu quero agradecer ao Hasek, que é praticamente um detetive da internet, o cara encontrou quem foi a pessoa que fez a correção, mas isso dentro de parâmetros honestos, né? E é o nosso querido Walter Bislins. Valeu, Walter Bislins. Thank you very much. O cara simplesmente destrói os terraplanistas porque ele utiliza ferramentas muito interessantes para expor situações de uma maneira muito precisa e técnica. Então vamos lá, gente. Vamos lá no que interessa, então. Eu estou aqui com o site dele, tá? E aqui o que que ele coloca nesse artigo desse site dele aqui? Lens corrections applied on a video from space. Ou seja, aplicação de correção de lente em um vídeo do espaço. O que que acontece? Este vídeo aqui, do Jason Kirbis, tá? Ele fez uma correção desonesta, ele transformou isso aqui de uma forma desonesta, tá? Aplicando parâmetros de distorções, né? De lente, de correção de distorção de lente muito, digamos assim, exagerados. De uma maneira que não tem como a gente mostrar, né? Ele não disponibiliza que parâmetros ele aplicou nessas correções. Esse tal de Jason, que é um terraplanista muito conhecido aí no meio americano, tá? Então, o que que a gente fez aqui? O próprio Walter Bislins, aí sim, utilizando-se de ferramentas muito interessantes, ele pega e coloca aqui o vídeo original. Tem toda uma explicação aqui, tá, gente? Eu vou deixar o link na... da página dele na descrição do vídeo, eu não vou perder muito tempo aqui. Mas ele coloca aqui a imagem original, com câmera GoPro, e novamente, sempre tem gente perguntando isso pra gente. Por que que se utiliza câmera GoPro? Por que que não se coloca uma câmera normal? Gente, o que que é a ideia de uma câmera dessa, de uma espaçonave dessa? É ficar mostrando se a Terra tem curvatura ou não? Não! Porque pro meio científico, pra pessoas, pra seres normais, que já sabem que a Terra é redonda, não interessa ficar vendo isso. Eles querem é que mostrem o maior número de detalhes da espaçonave, as peças móveis. A gente consegue verificar ali que tem uma peça que se move quando ocorre o Engine Cut-Off, que é o desligamento do motor. Então, esse é o intuito da câmera Wide Angle, né? É você pegar um ângulo bem amplo, entendeu? De grande angular, lente grandes angulares, essa é a ideia. Você pegar o máximo que você conseguir de detalhes dessa espaçonave, pra diagnosticar o mau funcionamento, o mau avaria, qualquer coisa que aconteça ali. E não ficar filmando a Terra. Não é esse o objetivo. Então, uma vez que esteja esclarecido esse ponto, vamos voltar lá. Essa grande angular, ela tá aqui pra isso, pra pegar os detalhes aqui da espaçonave. Pode ver que tem outra virada pra cá, ela vai pegar detalhes que essa câmera não tá mostrando. Vai ter câmeras em todos os pontos. Então, o que o Walter Bislins fez aqui? Ele pegou a imagem original, tá? Ele aplicou a correção, tá? Como se fosse uma câmera 35mm, ou o nosso olho. Na verdade, não é como se fosse uma câmera 35mm, é como se fosse nosso olho, tá? E aqui, a gente tem a correção, mais essa grid. O que seria esse grid aqui? Dada a altitude que ela encontrou, de 73,5km, 240, falei, né? Aproximadamente 80km, tá aqui a distância correta. Você tem um campo de visão aqui de 90 graus, que é aproximadamente o campo de visão dos nossos olhos. Uma distância focal de 21,6mm. E a correção da lente, tá vendo aqui, ó, menos 28. Eu não vou entrar de novo aqui nesses detalhes, mas ele explica tudo aqui, como que é feita essa correção, tudo mais. Ele dá vários detalhes aqui. Mas o mais importante pra mim é essa imagem aqui. Ele utiliza exatamente a quantidade necessária de correção pra que isso aqui ocorra, pra que se encaixe nessa grade aqui. Isso seria o nível de correção exata que teria que ser aplicado pra eliminar o efeito fisheye. E não essa coisa absurda que o cara fez aqui em cima, tá? Ele pegou o Transformer, olha só, ele chega a... Fica uma coisa aqui esdrúxula, que dá pra ver que tá exagerada a correção dele, ó. Quase que dá pra se notar um abaulamento reverso, como se fosse côncavo, né? E não convexo. E aí aqui ele coloca aqui todos os originais, né? E as distorções e o total, né? A transformação mais as... Esses displacements que ele chama, né? Que são essas correções aí. Tá? Então tem toda uma explicação aqui. Eu achei fantástico. Novamente aí o Walter Bislins descendo o cacete na Terra plana, desmascarando aí com muito mais requintes de crueldade do que eu fiz ali, porque eu fui meio pretencioso em tentar corrigir aquela imagem só com um deslocamento XY. Isso ele até pode ter feito na imagem, porque o que que acontece? Eu vou voltar novamente lá no meu software, que é um software livre, limitado, cheio de limitações. Mas olha aqui o que que eu tenho pra vocês aqui, ó. Aqui é o nosso vídeo original, tá? Nosso vídeo original aqui, tá? Com a lente FISH-EYE. Se eu aplicar uma correção aqui de lente, olha só o que que eu tenho aqui. Eu posso mexer no centro dessa lente, tá? Eu posso mexer no centro vertical dela também. Posso ajustar vários parâmetros aqui, entendeu? De modo que eu vou corrigindo essas distorções ali. Então pode ver que aqui, ó, ele já ficou praticamente plano, né? Depois o cara simplesmente veio aqui e fez um corte nessa parte aqui, e na parte de baixo e acabou, entendeu? Tá feita a manipulação da imagem. Se eu vier aqui agora, né, e meter, por exemplo, aqui outro tipo de correção aqui, né? Por exemplo, de escala, né, horizontal e vertical. Vamos pegar aqui o croco aqui, vou meter um... Isso aqui é a correção desonesta, tá? Pode ver que só com a correção da lente eu não consigo o efeito que o terraplanista lá deu na imagem, né? Mas se eu vier aqui, ó... E mexer aqui agora na escala Y, chegar isso pra lá, ó... Entendeu? Eu consigo até... Mexer e fazer um negócio mais caprichado, entendeu? Eu não cheguei a caprichar tanto assim naquele meu outro vídeo. Mas agora, ó... Ficou muito parecido, tá? Com o que o cara... É... Fez, né? Lá no vídeo dele. Eu vou cortar aqui na parte de baixo aqui, ó. Olha só. Acabou, cara. Basicamente, eu consegui o que o cara fez aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui, né? Na tela. É basicamente o que o terraplanista lá fez. Ele aplicou uma outra correção de lente e cortou ali as bordas pra não mostrar a distorção. Então... Bom, era isso que eu tinha novamente pra mostrar, né? Como assim... Como se o terraplanista exigisse muito, né? Da nossa parte. Não. O Hasek aí... A habilidade dele localizou aí, né? As falácias e tá aí. Obrigado novamente ao Hasek. Walter Bisnins. Então é isso. Sempre na luta contra esses malucos terraplanistas. Um abraço pra vocês.